A maior parte das empresas que tem desafio na sua equipe comercial é porque erram. Isso aqui é um pareto incrível. 80% dos desafios que tem em uma equipe comercial está aqui. 80% do desafio comercial está nesses 20% dessas ações que eu vou tratar com você. Bom, primeira etapa, como eu falei para vocês, estamos falando de montar equipe comercial. Vamos começar pelo início, que é a contratação. Lembra que a nossa missão como dono de empresa é montar aquele esquadrão melhor. É aumentar a performance dos nossos liderados. E como que a gente aumenta a performance dos nossos vendedores? Primeiro, é uma fórmula muito comum. Performance é igual potência menos atrito. Então vamos pôr na tela aí. Performance é igual a potência menos atrito. Então, Thiago, como é que eu consigo melhorar essa potência para essa fórmula funcionar? Potência está na pessoa que executa, na sua equipe comercial. Então como é que a gente traz, contrata essa potência? Da mesma maneira que eu falei para a equipe comercial sobre PCI, né? PCI é perfil do cliente ideal. É a mesma maneira que a gente usa para o vendedor. Só que é PVI, perfil do vendedor ideal. Como é que a gente encontra esse vendedor? Em geral, eu vou dar uma dica para você como que a gente faz aqui na prática. Se você tem já uma equipe comercial e tem um bom vendedor, a gente usa esse bom vendedor como um gabarito. Então o que a gente faz? A gente pega, faz uma descrição de atividade dele. O que essa pessoa faz? Essa pessoa faz ligação, ela liga muito, ela trabalha bastante, ela faz tijofertas por semana, ela conhece muito bem do produto, ela faz ligação fria, ela atende rápido. Você vai descrever o que esse cara, que é muito bom, essa mulher que é muito boa, vai descrever o que ela faz no dia a dia. E com isso, você vai rodar um teste comportamental ou de personalidade com ela. Um comportamental pode ser um DISC, que é o mais famoso, ou de personalidade, um que chama Human Guide. Pode até colocar na tela aqui. Eu vou deixar depois para vocês, inclusive, um link para vocês terem acesso ao profissional que faz esse trabalho na nossa empresa, que é incrível, que ele faz uma descrição da personalidade da pessoa. Tiago, mas isso é caro? Não é caro. Caro é vendedor barato. É isso que é caro. Caro é contratar gente nas coxas. Caro é não colocar a melhor pessoa no departamento que paga o salário de todo mundo, que é o departamento de venda. Isso é caro, acredite em mim. Não é caro investir em contratação de vendedores. Na sua equipe, se você quer ter a melhor equipe, você tem que ter as melhores pessoas lá dentro. E você sabe, bons vendedores não aceitam ganhar pouco, bons vendedores não querem trabalhar num ambiente onde eles não vejam que eles podem crescer, bons vendedores não querem trabalhar com pessoas que eles veem que não estão interessadas nele na evolução deles também. Então, esse é um perfil de ótimos vendedores. Então, como é que você faz a definição do perfil do vendedor? Você vai descrever as atividades dele e do outro lado, você vai fazer uma linha na folha, muito simples, você vai descrever quais são os comportamentos que você acha que para fazer aquela atividade o seu vendedor tem que ter. Então, por exemplo, se ele for fazer ligação fria, qual você acha que é o comportamento de uma pessoa que tem que fazer ligação fria? Uma pessoa resiliente, uma pessoa persistente, não é isso? Então, você vai escrever tudo isso. Quando você rodar um teste de comportamento nessas pessoas, o comportamento vai mostrar. E é muito legal. Sabe por que eu falo que tem que rodar teste comportamental de personalidade? Porque, em geral, a gente contrata a pessoa por um currículo, pela experiência dela, mas demite ela por causa de uma atitude, ou por falta de atitude quase sempre. Então, se a gente contrata pelo currículo, pela experiência, mas demite por atitude, por comportamento, por que a gente não contrata por comportamento, que é o principal motivo de mandar embora as pessoas? Então, como é que a gente mede isso? Via um teste comportamental e via um teste de personalidade. Porque, meu amigo, se você precisa de um vendedor que vai fazer muita ligação fria, você tem que ter alguém que tem um perfil e um comportamento de resiliência, alguém que tem uma força alta. Então, não dá para você contratar alguém que vai fazer ligação fria, ou visitar muitas pessoas, ligar para muitas pessoas, e essa pessoa, lá no teste comportamental, ela tem força baixa. Não adianta, porque isso é a personalidade dela. Ela até vai fazer no começo, mas depois não vai adiantar. Então, cruzar a atividade dela com um teste de comportamento de personalidade é o principal fator de sucesso para a contratação. Estou dando a dica aqui do que a gente faz na prática, e isso mudou o nosso negócio. Além disso, depois de contratar, você vai para a segunda parte, tão importante quanto contratar bons vendedores, que a gente chama de onboarding, que é a parte em que ele vai ter o tempo necessário para colocar em prática tudo aquilo que você fez no recrutamento de seleção. Essa pessoa, ela não vai começar segunda-feira, e terça-feira ela já está com a meta do seu melhor vendedor. Isso não acontece. Ela leva um tempo. Esse tempo, entre o dia que ela entra trabalhar com você e o dia que ela já está vendendo 80%, 90% da meta ideal, isso aí a gente chama de rampagem. Tempo de rampagem. Então, a primeira definição para esses vendedores é quanto tempo esse vendedor, em geral, precisa para estar vendendo 80%, 90%, 100% da meta que você espera dele. Nesse tempo, essa pessoa precisa ser treinada constantemente. E aqui vai uma dica. Quanto mais treinamento e mais acompanhamento ela tem, mais rápido o seu vendedor vai rampar. Eu tenho certeza que esse é um dos seus desejos, que você tenha vendedor podendo vender 80%, 90%, 100% da meta o quanto antes. Então, a primeira definição, você vai fazer isso, você vai dividir em três etapas. Você vai dividir em 30%, em 60% e em 90%. Ou, se o seu modelo for muito simples, e você trouxer pessoas já um pouco mais capacitadas, você vai dividir em 15%, 30% e 45%. Cada etapa dessa tem que ter um objetivo. Então, os primeiros 15 dias, você vai escrever aí. Qual é o objetivo? O que esse meu vendedor tem que estar sabendo fazer muito bem em 15 dias? E, principalmente, como que você vai avaliar? Você vai fazer uma prova? Vai fazer uma simulação? Essa pessoa tem que saber disso, tá? Então, ela tem que saber que nesses 15 primeiros dias, ela vai receber muito treinamento sobre o produto, e no final dos 15 dias, essa pessoa tem que tirar pelo menos 8, 9, numa prova, para poder passar para a segunda etapa. Na segunda etapa, ela vai receber treinamentos de venda. Técnica de negociação, técnica de abordagem, técnica de ligação. E ela vai receber e ser muito bem treinada. E, no final desse período, ela precisa ser avaliada também. Então, ela tem que entender, porque quando o seu vendedor sabe que vai ser avaliado, a atenção dele aumenta. Ele sabe que precisa entregar um resultado daqui a 15 dias, daquilo que ele está sendo treinado. Então, ele vai se empenhar, vai estudar fora, ele vai repassar, e isso vai aumentar a possibilidade dele ser rampado com um tempo menor. Acredite, isso funciona demais. A gente aqui conseguiu reduzir de 100, 100 e poucos dias, para 50 dias, 40 e poucos dias, o tempo de rampagem treinando. Mas isso tudo parte de planejamento. E, ó, não se esqueça, o que eu estou te orientando tem que ser passado para o seu vendedor na contratação. Ó, Fernando, você está entrando a partir de amanhã, então você vai ter um tempo de rampagem em 60, 70 dias. Você já vai ter que ter, está entregando X de resultado, né? E o ideal, aqui vai o pulo do gato, o ideal, esse período de rampagem, você não tem que se preocupar com venda com ele. Você tem que se preocupar com as atividades, porque a atividade vai gerar venda. Então você tem que estar preocupado se ele fez 5 ligações, se ele fez as 10 ligações. Então é com isso que você tem que se preocupar. Por quê? Porque se você pressionar ele com venda, de novo, você está fazendo o caminho inverso. Venda é só consequência, e ninguém mexe em consequência, só mexe em causa. É como se você quisesse perder peso, e você ficasse te cobrando, cara, eu preciso perder 10 quilos, eu preciso perder 10 quilos. Isso não vai fazer com que você perca 10 quilos. O que vai fazer você perder 10 quilos, é segunda, quarta, sexta e domingo, você correr 2 quilômetros por dia, na hora do almoço você comer 100 gramas de água. É isso, é esse o planejamento das atividades que faz você perder peso. Não ficar forçando em perder peso, ou ficar pressionando alguém que ele tem que perder peso. O que faz ele perder peso são as atividades. O que faz seu vendedor fazer venda são as atividades. Então, esse período garanta que ele esteja fazendo as atividades. Depois você vai ajustando se ele está fazendo bem. Beleza? Essa é a dica principal para a gente poder aproveitar o recrutamento que a gente fez. E a segunda etapa é a questão de avaliar e acompanhar. Então, aqui, depois que ele começou a performar, tem um negócio chamado feedback. Cara, feedback é um dos principais fatores que as pessoas deixam às empresas. Feedback é a ferramenta mais potencializadora para ajustar negócio dentro da empresa. Porque, às vezes, o cara erra. E, ó, feedback é um prato que come quente. Feedback é o seguinte. Viu que tem erro, o número não está fazendo, ele não está fazendo as atividades que você combinou com ele na contratação, tem que ser dado agora. O feedback tem que ser dado no momento. Se ele fez um comportamento que não foi adequado com aquilo que você espera e foi combinado, tem que ser dado na hora. Por isso que eu volto a falar sobre a gestão da verdade. A gestão da verdade tem que acontecer, mesmo que seja dolorosa. O que não pode acontecer é passar pano quente sobre algo que você combinou, principalmente, e não está acontecendo. A avaliação também, a avaliação tem que acontecer de acordo com o volume. O seu vendedor, geralmente, faz um volume grande. Então, se você deixa para avaliar ele um intervalo muito grande, a possibilidade de ele estar errando é imensa. Imagina que ele atenda cinco pessoas por dia. E aí ele trabalha de segunda a sexta. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. E aí você faz uma avaliação por mês. Então, é vinte e cinco vezes quatro. São cem atividades que ele fez, cem clientes que ele atendeu. E você só vai ajustar ele depois de cem clientes. Às vezes ele fez cem cagadas durante o mês. Você perdeu cem clientes. Se você tivesse feito uma avaliação com ele antes, ele já teria ajustado. Então, vendedores que estão rampando precisam ser avaliados com um período bem menor. O ideal é que eles sejam avaliados pelo menos uma vez por semana. Então, o que é avaliação, Tiago? A avaliação vai pontos positivos. Olha que legal. Quais são os pontos positivos que ele está tendo? Tem que passar para ele. Tem que ter pontos negativos. O que ele está fazendo de errado. E, principalmente, a avaliação tem que ter ações recomendadas para diminuir os pontos negativos. Então, não adianta só apertar. Você tem que falar o que é bom nele, o que ele está devendo ou fazendo de errado. E, principalmente, qual é a ação que você recomenda a ele para parar de fazer as coisas erradas. E aí está o grande pulo do gato. Na próxima avaliação, aqueles pontos negativos têm que estar menores. Aquilo tem que ou diminuir ou tem que sumir da lista. Senão, ele tem que saber que na próxima avaliação ele vai ser cobrado. E ele tem que entender que se ele não evoluir dentro da avaliação, todo final da avaliação, ele tem que saber isso. Falou, é a segunda avaliação que nós temos, é a segunda vez que eu falo sobre os mesmos problemas e eles continuam aqui. Na próxima vez, se eu tiver que fazer essa avaliação e os erros continuarem da mesma maneira, não tem como você continuar na nossa operação. Ele tem que saber que se ele não mudar aquilo que está sendo treinado e dado condições para ele mudar, ele não pode manter na operação. Por quê? Porque se você mantém uma pessoa que é treinada e resolve não mudar, você está falando para todo mundo na empresa, olha, não precisa mudar que eu te mantenho mesmo assim. Então, cuidado, porque cultura é a maneira como você toca o dia a dia. Não é o que está escrito na parede, não é o que você escreveu lá no seu site, não. Cultura é a maneira como você reconhece as pessoas que estão dentro da empresa, cultura é a maneira como você demite as pessoas que estão dentro da sua empresa e a maneira como você aplaude as pessoas que estão lá dentro. Isso mostra a cultura da sua empresa. Então, se você mantém um vendedor, por exemplo, que está vendendo bem, mas o cara é um inferno na sua empresa, o cara é um câncer, o cara onde ele encosta ele causa problema, ele não está de acordo com os valores, ele faz fofoca, ele mente, se esse cara é mantido na sua empresa, mesmo vendendo bem, o que você está falando para todo mundo na empresa? Pode mentir, pode fazer fofoca, pode contar história, pode tocar o terror aqui dentro, mas se você vender bem, eu perdoo você. Então, cuidado a maneira como você mantém e quem você mantém é a empresa. A maneira como você mantém as pessoas e promove elas na sua empresa é a maneira que você toca a sua empresa e é o respeito que você tem dos seus liderados. Tá bom? Galera, e por último, obviamente, só cobre da sua equipe coisas que você deu condição dela fazer. Isso chama-se justiça. Os seus liderados não esperam que você seja legal, bonzinho a todo momento, mas eles esperam que você seja justo, você dê condições e aí sim você possa cobrar. Senão, você gera o principal fator desmotivacional numa equipe, que é senso de injustiça. Combinado? Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão pra poder fazer mais dinheiro? Então, curta esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga. Pagaio.